Adam é volúvel, como um pluma vento, muda de voz e pensamento. Sempre um amarelo, graçoso rosto, chorando ou rindo, é mentiroso. Adam é volúvel, como um pluma vento, muda de voz e pensamento. E pensamento, e pensamento. É sempre infeliz quem a ela se entrega, quem confia o coração. Também nunca senti, se feliz encheiou, quem naquele seu, não saborei o amor. Adam é volúvel, como um pluma vento, muda de voz e pensamento. E pensamento. E pensamento.